Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Pra quem é nossos irmãos aí, a paz de Deus. Tratar de um assunto aqui, irmãos, pra ficar bem claro aí, pra nós, tá? Quem é cliente Casa das Tubas, quem é amigo da Casa das Tubas. A Casa das Tubas, irmão, ela tem site próprio, ela tem sede própria, ela tem instrumento pronta entrega, ela tem canal no YouTube, ela tem página no Facebook, ela tem página no Instagram. Só pra deixar pros irmãos aí, vou gravar também, esse vídeo aqui eu tô gravando pro YouTube, né? Pra postar, vou deixar aí pros irmãos bem... Pros irmãos ficarem cientes, tá? Tá acontecendo aí, tem uma página aí também, Casa da Tubas, Casa da Tubas. Né, irmãos? O mesmo, só tirou os S da Casa das Tubas, e colocou Casa da Tubas. Então, é... Tem irmãos aí, que comprou instrumento, tá chegando reclamação até a mim, achando que é a minha empresa. Deixar bem claro pros irmãos, que não tem nenhum vínculo, irmãos, nenhum vínculo. Nenhum vínculo. Casa... Casa da Tubas, não tem nenhum vínculo com Casa das Tubas. Deixar claro pros irmãos. Não tem nenhum, irmão. Casa da Tubas é uma coisa, Casa das Tubas é outra coisa. Né? Eu não sei qual que foi a intenção aí, de... Cada um trabalha, irmãos, do jeito que acha melhor de fazer o seu trabalho, né? A Casa das Tubas, irmão, tem personalidade. Tem personalidade, não precisa copiar ninguém, né? A gente não copia ninguém, a gente vai fazendo o que Deus vai trazendo pra nós. Como esse canal aqui, nunca tive... Já falei num monte de vídeo aí, intuito de ficar famoso, não é o intuito do canal. O canal foi feito, irmãos, pra tentar ajudar, né? Tentar ajudar os irmãos, explicação, limpeza de tuba, lavagem. Porque quando a gente vai comprar, eu tiro por mim, quando eu for comprar minha primeira tuba, o irmão vendeu também, né? Eu quis ser diferente no mercado, né? Quis ser bem diferente no mercado da tuba aí, né? Na verdade, instrumentos musicais, em geral, de sopro aí, irmãos. Que é o nosso segmento, tá? Trabalho sério, um trabalho de respeito, a gente tem sede própria, tem, né, irmãos, endereço fixo, telefone fixo, telefone no WhatsApp, tem quem goste da casa das tubas, e tem quem não goste, todo mundo é livre, pra optar do jeito que quiser, né? Tem gente que gosta do vermelho, não gosta do amarelo, tem outro que gosta do amarelo, não gosta do azul. A gente não pode estar, a gente não pode estar julgando ninguém por gostar de uma coisa ou outra, né, irmãos? Eu falo assim, não gostou da casa das tubas? Tem um botãozinho aí que é, que tá escrito, só, né, não se inscrever mais. Dá um dislike, vamos dizer assim. É fácil, não tem problema. A gente tenta ajudar quem quer ser ajudado, tem gente que não quer ser ajudado, então, é, vamos continuar postando, vamos continuar falando, tá? Vou falar no próximo vídeo, mas esse vídeo aqui, irmãos, é pra falar referente sobre essa, sobre o que tá acontecendo aí, e não tá legal, tá bom? Vou gravar outro vídeo, uma série de vídeos, eu vou colocar no canal, tá bom? Eu Falei Casa das Tubas! Tchau! Tchau!